Nick, Nick, hoje vai ter uma história, vai ter novidade Nick, Nick, cada história é cheia de amor e verdade Com o papai, com a mamãe, a irmã tão querida Vamos ler a história do livro que a vovó montou Fez com carinho pra você Milagres e mais milagres Pedro André, Tiago e João no barquinho Pedro André, Tiago e João no barquinho Pedro André, Tiago e João no barquinho No mar da Galileia Ah, foi demorar pra chegar? Acho que não, mas quando você era pequeno, você gostava de cantar igual a ela, viu? Agora, imagina ela estando aqui Pronto, cuidado aí na hora de descer Bem, meus amigos, depois de ter visto por onde Jesus navegou, agora vamos conhecer por onde ele andou Nós estamos em Cafarnaum, o local que ficou conhecido como a cidade de Jesus E vocês sabem me dizer por quê? Ah, eu acho que... é... pode ser porque aqui as pessoas receberam bem a Jesus E assim ele pode fazer muitos milagres Que nem o dos peixinhos Tô vendo que vocês sabem mesmo Mas sabiam que o primeiro milagre de Jesus não foi aqui? Não mesmo, porque o primeiro milagre de Jesus foi em um casamento em Caná E foi um super milagre Imagina transformar água em vinho E não foi um vinho qualquer não Era o melhor suco de uva que aquelas pessoas já tinham experimentado É muito bonito ver como Jesus se preocupava com as pessoas E como ele gostava de estar com elas em momentos especiais Pois é, e depois desse primeiro milagre ele veio pra cá Cafarnaum era uma cidade pequena e a principal atividade daqui era pesca Mesmo sendo pequena, a cidade era muito importante pra região Porque estava no caminho que passava por Jerusalém e pelo Egito Por isso que Jesus se encontrou com tanta gente diferente aqui Igual a gente leu no livro O Libertador É, a população era muito pobre e eles ainda tinham que pagar altos impostos Assis, foi aqui também que moraram alguns dos discípulos de Jesus, certo? Aham Agora que você falou em impostos, me lembrei de Mateus Ele era um cobrador de impostos aqui, né? Quando Jesus o chamou É, pode até ser que o posto de trabalho de Mateus tenha sido por ali Fico pensando na surpresa dos judeus Ao ver Jesus convidando um cobrador de impostos para ser um de seus discípulos E aqui nós estamos diante do que restou da sinagoga de Cafarnaum Minha mãe já me explicou o que é uma sinagoga É a igreja do tempo de Jesus, né? Isso mesmo, Gabi Venham aqui que eu quero mostrar uma curiosidade pra vocês Esta sinagoga foi construída entre os séculos 2 e 4 Mas o que chama atenção é isso aqui Vocês estão vendo a diferença de cor nas pedras dessa parede? Hum, essas de baixo são mais escuras Exatamente, elas são mais antigas São justamente da sinagoga que existia aqui na época de Jesus Então era aqui que Jesus ensinava nos sábados Pai, será que Jairo era chefe daqui? Olha, provavelmente E deve ter sido por essas ruas que ele andou com Jesus bem apressado Até que Jesus finalmente conseguiu chegar na casa de Jairo e ressuscitar sua filhinha E foi na mesma ocasião que aquela mulher que estava doente por 12 anos Conseguiu tocar na roupa de Jesus Acreditando que ele poderia curá-la E o milagre aconteceu Realmente, foram registrados muitos milagres aqui em Cafarnaum, Dona Cecília E a fama de Jesus aumentava cada vez mais Um dos locais mais visitados da cidade também foi cenário de um milagre especial, sabiam? Sim, é a casa de Pedro Que por sinal é o lugar que a gente tem do agora Chegamos Segundo a tradição, aqui ficava a casa de Pedro Não sabemos se sua sogra morava com eles ou apenas estava visitando a família Mas o fato é que ela ficou muito doente E também foi curada por Jesus nessa casa É, ou no que um dia foi uma casa, né? Mas sabe o que eu acho legal mesmo? É que assim que foi curada, a sogra de Pedro já começou a fazer um monte de coisa Ela até foi preparar um lanche para Jesus e seus discípulos Ela devia ser muito... Ativa, tipo a vovó Sofia É, acho que sim Elas deviam ser parecidas Sofia é minha mãe Ah... Assis, como a gente sabia que vinha para Cafarnaum hoje A gente procurou se informar sobre as coisas importantes que Jesus fez por aqui É, a gente viu que às vezes Jesus passava o dia inteiro ajudando as pessoas E elas nem queriam mais ir embora A gente até fez uma lista de alguns milagres que Jesus realizou aqui Deixa eu pegar minhas anotações Pronto Bom, a gente já falou da filhinha do Jairo Da mulher no caminho para a casa de Jairo Ahm... Da sogra do Pedro Ah, e tem mais esses aqui Jesus libertou um homem do poder do mal Quando ele estava na sinagoga Teve também a cura do servo do centurião romano Bem lembrado, Nick Esse milagre também tinha a ver com a sinagoga Lembram? Os líderes achavam que Jesus devia fazer esse milagre Porque o centurião tinha sido bom para os judeus E havia construído a sinagoga É, mas Jesus fez o milagre Porque o centurião acreditou nele Hum... Deixa eu ver Tem mais a cura do paralítico Que foi levado pelos amigos E descido pelo telhado De tanta gente que havia na casa Nick, você anotou também o milagre virtual Feito à distância por Jesus? Virtual? Naquele tempo? Como assim? Anotei sim, mãe Tá aqui Assis É simples Foi quando Jesus estava em Caná E ele curou o filho doente De um oficial que morava aqui Em Cafarnaum Jesus disse Pode voltar para sua casa Pois seu filho vai viver E o milagre aconteceu no momento exato Em que Jesus disse essas palavras Ah, entendi Faz sentido Olha, tô vendo que vocês realmente Vieram preparados para essa viagem Devem saber todos os outros milagres Que Jesus realizou também nos outros lugares Haha, talvez Eu tô me lembrando de vários outros E até sei algumas musiquinhas sobre eles Quer que eu cante? Não, Gabi Por favor Assis A gente tem lido a Bíblia antes E ainda estamos contando com uma ajudinha extra Ah, ajudinha Vocês andaram pesquisando na internet, é? Posso garantir que é melhor do que isso Crianças Vejam como este texto se encaixa Com tudo que a gente viu hoje E ainda mostra qual era o segredo de Jesus Para realizar tantos milagres Jesus alcançou o coração das pessoas Por ficar entre elas Como alguém que lhes desejava o bem Ele as encontrava nas ruas Em suas casas Em barcos Nas sinagogas Na beira do lago E em uma festa de casamento Mostrava interesse em seu dia a dia Sua intensa simpatia pessoal Ajudava a conquistar o coração delas Ele se preparou para sua obra entre o povo Orando a sós nas montanhas Ai, quando a gente vai poder contar para o Assis O nosso segredo? O nosso segredo? O nosso segredo? A CIDADE NO BRASIL